Meu nome é Felipe e eu vou mostrar um pouco do meu trabalho, o meu canal que eu tô criando É pra criação de todos os tipos de vídeo, pra apresentação, qualquer coisa Mas agora eu vou mostrar um pouco do meu trabalho que é de marmão Pode rodar a vinheta E aí E aí Então é, nada da sozinha E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí